Tem um homem do cabelo liso, da barba escura, esse homem ele acorda entre 5h30 e 6h da manhã e já faz alguns dias que ele tá fazendo isso, ele coloca água no fogão pra esquentar, pra fazer o café e nesse processo ele pega uma foto sua e ele vai pra sala, sabe por que ele tá fazendo isso? Escuta que não é a primeira vez não, vou repetir, eu vejo um homem do cabelo liso, da pele mais clara, barba escura, esse homem, ele pelas manhãs, ele pega uma foto sua e vai pro sofá da sala dele, já tem algumas manhãs que ele tem feito isso e eu vou te revelar o porquê, fica aqui comigo, 3 de janeiro, quarta-feira, coloca já o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você e pela tua vida sentimental, porque há uma amarra que vai cair por terra, escuta, coloca o seu nome aqui, não se esqueça, fortalece esse conteúdo clicando no coração, abençoando o profeta com uma estrela, com um presente comigo, o senhor ele te retribuirá, esse homem, ele não aceita ficar longe de você, e ele sabe que ele errou muito com você, ele sabe que ele vacilou e vacilou muito com você no ano que se passou, ele ficou tão aflito, ele ficou tão preocupado, ele ficou tão desorientado a respeito do término do relacionamento de vocês, que ele foi buscar conselho com uma mulher, eu vejo esse homem perguntando para essa mulher o que fazer, ela não me ouve, eu machuquei o coração dela, não tem mais volta, não tem mais conversa, acabou, ela não quer me ver mais nem pintado de ouro, eu vejo essa mulher dando um conselho de Deus para ele, dizendo que há situações na nossa vida, que só Deus pode contornar, só Deus pode restaurar, essa mulher diz a ele, filho faça isso, pega na parte da manhã, faça um propósito de sete dias de oração, clame ao grande El Shaddai, para que o Senhor restaure o emocional, o sentimental, para que essa mulher não fique com rancor e ódio de você, para que ao menos você consiga se desculpar, ao menos você consiga se aproximar dela para pedir perdão, é forte, e esse homem ele sabe, que ele não tem alternativas terrenas mais possíveis a serem utilizadas, tudo que o braço, a inteligência, a voz humana poderia fazer, já foi feito e não teve resultado, então o que ele começa a fazer? Ele começa a orar, ele aproveita o começo do ano, e começa a fazer um propósito de oração, em pró-restauração, é muito forte, se vocês vão ficar juntos, só o Senhor quem sabe, mas ele vai te pedir perdão.